Olá, sejam bem-vindos ao canal Fabiano Corretor de Móveis e no vídeo de hoje eu trouxe uma chácara de 1500 metros em Biritiba Mirim uma chácara bem estruturada, uma casa muito boa com dois quartos, uma suíte, sala, cozinha, banheiro toda varandada, ela é toda varandada essa casa tem um quintal muito bonito, pomar formado, terra boa para plantar muito pé de fruta, área gramada, um local excelente a entrada para carro aqui está concretada asfalto passando na frente, um local excelente ela tem 1500 metros, ela é semiplana uma área muito boa para você plantar, para você fazer o que quiser tem garagem coberta para um carro, uma casa excelente terra boa, água de poço, muito bem localizada ela é uma chácara semiplana, terra muito boa para plantar olha onde eu estou, no meio da plantação, horta, pomar tem muito pé de fruta aqui, muitas hortaliças o local é excelente tem asfalto passando na frente da casa tem uma outra rua na parte dos fungos ela faz de fora a fora, dá para fazer duas entradas tranquilo documentação 100% aqui a casa, ela tem uma estrutura muito boa, ela é toda varandada com dois quartos, sendo uma suíte, sala, cozinha, banheiro um acesso excelente para você subir com um carro garagem coberta para um carro eu vou mostrar para vocês já, bem aqui você pode ver que ele aproveitou toda essa terra aqui e plantou horta o pomar dele está formadinho também tem bastante hortaliças aqui fique e acompanhe o vídeo completo eu me chamo William, sou corretor de imóveis diretamente da Imobiliária Fabiano aqui você pode ver que a plantação dele está muito bem cuidada é uma terra excelente essa aqui é uma terra marrom você pode ver uma terra bonita está bem adubada bem molhadinha tem várias aqui pé de couve tem também a faz crespa almeirão tem bastante coisa plantada aqui você pode plantar o que quiser tem também o pomar formado do outro lado bananeira laranja mexerica olha que bonito esse giló está produzindo está bem bonito mesmo o acesso para carro é bem aqui está em concreto você pode ver que ali já está passando o asfalto tem carro passando ali o pomar formado na frente a casa é toda varandada uma estrutura excelente o pomar a maior parte do pomar está para esse lado tem mandioca laranja de champanhe um jardim bonito aqui na frente também com bastante flores essa aqui é a laranja de champanhe também olha como está carregada essa chácara aqui para você que está começando é um tamanho excelente você consegue cuidar fácil acesso à cidade mais ou menos 2,5 km do centro da cidade garagem coberta para um carro olha como é plana essa parte foi feito aqui antes da construção uma terraplanagem você pode ver que tem bastante quintal dá para andar aqui a terra é boa mesmo tem muita coisa plantada ela é uma chácara de esquina mini chácara e olha essa terra excelente esse é o quintal aqui são 1.500 metros a casa é bem grande ela foi construída um pouco para o lado esquerdo então te sobra muito terreno aqui dá para você armazenar suas coisas manutenção da chácara ferramenta eu vou mostrar aqui a casa por dentro ela tem poço caipira com bomba automática a varanda está tudo com iluminação holofote tem também o sistema de monitoramento câmera olha que varanda bonita ela dá volta de fora a fora tem cobertura com telha romana o madeiramento daqui é bom também iluminação externa como essa varanda é bem espaçosa tem acesso aos dormitórios a sala, quartos e esse portãozinho onde você dá acesso para um galinheiro pomar formado lixia tem um monte de frutas aqui laranja tem milho mandioca plantado só consegue abrir para mim ali o salão por gentileza obrigado aqui a varanda aqui eu consigo te mostrar tudo que tem aqui olha quanto pé de mandioca plantado muito bonito tem uma palmeira aqui também ela é uma chácara excelente essa é a frente dela essa é a frente dela toda a varandada ali está a casinha do cachorro vou mostrar a casa por dentro para vocês olha ele já abriu aqui para a gente tem mais um dormitório aqui extra é uma outra suíte para visitantes as pessoas que vêm final de semana se vier alguém a mais da família quiser passar uma noite pode dormir aqui tem esse quarto já tem um banheiro essa aqui é a lavanderia uma lavanderia coberta está toda na laje revetimento até metade tem um espaço muito bom aqui a varanda está toda com um piso antiderrapante olha esses detalhes aqui com balaústre muito bonito eu vou entrar por aqui essa aqui é a sala ela tem dois ambientes ela é integrada com a cozinha uma casa de laje coberta com telha romana a cozinha é bem ampla espaçosa tem revetimento até em cima pode ver que a mesa está aqui no meio no centro ele sobra muito espaço corredor para você trabalhar à vontade na área de serviço portas e janelas de alumínio branco um espaço muito bom mesmo e aqui são dois dormitórios esse aqui é o quarto da suíte tem um espaço muito bom a casa toda é de laje então esse aqui é para você conhecer melhor a casa como que é por dentro a estrutura o acesso se você se interessar é só ligar para a gente vir conhecer pessoalmente você vai ver que é praticamente como está no vídeo pessoalmente eu acho muito mais bonito aqui tem um banheiro social isso poupa muito seu tempo você consegue ver um, dois, três, quatro, cinco vídeos em menos de uma hora para você acabar vendo vários imóveis como esse já tem noção de como que é a casa por dentro os cômodos quantos portos tem para você vir realmente com interesse de compra e adquirir seu imóvel estamos aqui trabalhando para você de segunda a segunda é só ligar para a gente vir conhecer que eu tenho certeza que a gente vai te ajudar a encontrar imóvel que você procura essa chácara aqui está disponível para venda se você tiver interesse é só ligar para a gente tem o nosso contato aí embaixo eu vou ficando por aqui deixe meu carinho forte abraço fiquem todos com Deus e até a próxima tchau tchau